Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço toda quarta-feira às 19h27, 19h27 no meu Instagram, arroba Marino Vinicius, onde eu entro ao vivo e recebo as perguntas, dúvidas da galera que está ali comigo, eu respondo a maior quantidade de dúvidas no tempo que eu tenho. Então se tu está assistindo aqui essa gravação, significa que na próxima quarta-feira pode estar ao vivo comigo, me mandando as tuas dúvidas, teus obstáculos, que eu vou te ajudar a ultrapassar tudo isso, tá? Quarta-feira às 19h27 no Instagram, arroba Marino Vinicius, e vamos para a primeira pergunta de hoje. Volume alto de negociação na Bolsa ontem, no dia 24 de novembro, 35 bilhões de volume de negociação. Qual a sua opinião sobre isso? Vamos lá, pergunta do Serginho. Na verdade, isso só me mostra o quê? Qual foi o fluxo de dinheiro que circulou na Bolsa de Valores durante um dia? Qual é o nível de importância dessa informação para mim? Absolutamente nenhum. Por quê? Por que eu não preciso ficar ligado no volume da negociação? Porque, poxa, pensa comigo, olha só. O que me ajuda a eu conseguir aumentar a minha rentabilidade? O que me ajuda a eu conseguir investir com mais clareza, com mais tranquilidade, com mais certeza? O que me ajuda a eu saber se eu estou indo no caminho certo nos investimentos ou se eu estou indo no caminho errado? Não é eu saber qual é o fluxo de um dia. Não é eu saber quantos bilhões foram investidos na Bolsa em um determinado dia, em um mês, em uma semana. Por quê? Porque isso varia com o passar do tempo. Por exemplo, tem dias que... Por exemplo, dia de feriado nos Estados Unidos é um dia que naturalmente tem um volume de negociação menor nas Bolsas de Valores do mundo todo. Então, olha só, dia que é feriado nos Estados Unidos é natural. O volume de negociação em todas as Bolsas de Valores ao redor do mundo é muito menor. Só que, na prática, naquele dia, ou as ações vão subir ou vão cair, ou algum investimento vai subir ou vai cair. Vai ter a volatilidade normal, vai ter a oscilação normal, só é menos volume. Só que isso foi em um dia. Em uma semana, em um mês, poxa, isso vai ajudar quem especula. Quem está querendo, por exemplo, num determinado dia, talvez possa vir ajudar, tá? Quem está querendo especular. Quando eu quero especular, quanto maior o volume da negociação, melhor, porque tem mais liquidez. Ou seja, tem mais gente comprando e vendendo. Tem mais dinheiro comprando e vendendo investimentos. Agora, quem está investindo com foco no longo prazo, esquece isso. Você não precisa nem saber qual é o tamanho do volume de negociação na Bolsa de Valores, qual é o volume de negociação de investimentos de dinheiro dos investidores estrangeiros. Poxa, isso vai fazer, se tem muitos dólares entrando no país, vai fazer o dólar subir. Isso nem isso é importante pra ti. Por quê? Porque tu não sabe se isso vai continuar se repetindo ou não. É só informação do passado. Quando tu dá atenção pra informações do passado, tu, naturalmente, por causa de um viés cognitivo, de um atalho mental que a gente faz, que se chama viés da disponibilidade, tu vai tender a tomar decisões pro teu futuro, tendo como base o que aconteceu, o que passou. E aí, naturalmente, tu vai estar enviesado. Tu vai estar interpretando que o que passou vai continuar acontecendo. Pode ser que não. Então, uma notícia dessa, isso é uma notícia natural que tende a nos prender, né? Várias informaçõezinhas a respeito da Bolsa de Valores, mas que na prática não vão traduzir em mais segurança pra investir, em mais tranquilidade, em mais rentabilidade, em mais fundamento pra investir. Isso basicamente não vai te ajudar em nada, tá? Qual a melhor opção pra investir em dólar? Então, vamos lá. Pra eu investir em dólar, existem três maneiras, tá? Uma delas é a melhor opção. Deixa eu te explicar quais são essas três maneiras. A maneira mais trivial é, basicamente, eu investir, eu comprar o papel moeda, comprar o dólar físico, na prática. Basicamente, é isso. Só que, poxa, eu vou ficar armazenando papel moeda, vou ficar armazenando cédula, não faz sentido. Vou pagar um cofre pra guardar isso? Também não vai fazer sentido. Vou gastar muito com isso, tá? Segunda maneira, investir em mini-contratos na Bolsa de Valores, ou em contratos cheios, em contratos futuros da Bolsa. Mas isso vai te demandar muito trabalho, muito esforço, vai te demandar muita vigilância, que não justifica em rentabilidade. Vai te dar muito trabalho a mais que não tem porquê. Uma terceira alternativa, que é a que eu considero a melhor opção pra se investir em dólar, é se investir por meio de fundos cambiais. Fundo de investimento cambial, que nada mais é que um, desde que com baixa taxa de administração, tá? Que nada mais é que eu pegar o meu dinheiro, colocar na mão de um gestor profissional, e esse gestor profissional pegar esse meu dinheiro e investir em vários investimentos que vão me proporcionar ter a mesma oscilação que o dólar tem. Quando o dólar se valorizar, a cotação do dólar subir, eu vou ter uma rentabilidade positiva. Quando o dólar cair, a cotação do dólar cair, eu vou ter uma rentabilidade negativa no investimento em dólar, especificamente, tá? E aí, se eu tiver bem diversificado, que até é uma próxima pergunta que eu já vi que tem ali, eu consigo estar rentabilizando ainda mais em uma outra ponta da minha carteira de investimentos. Mas, basicamente, se eu investir em fundos cambiais, eu considero a alternativa mais eficiente, tá? É a que vai ter, dar a melhor relação custo-benefício. Tu vai ter uma pequena taxinha da administração e tu tem que cuidar pra que essa taxinha seja pequena, porque hoje, por exemplo, numa mesma corretora, até respondi a pergunta de uma aluna ontem, na nossa comunidade, no Facebook do Programa Investidor Sempre em Alta, dos alunos, que ela perguntou, poxa, eu entrei na corretora e vi que tem dois fundos cambiais, o X e o Y. E aí, é a mesma coisa, eu vi que eles têm de diferente o quê? Um investimento mínimo. Num investimento mínimo é R$1.000,00 e no outro era R$500,00. Qual a diferença na prática dos dois? Na verdade, quando eu fui entrar lá pra dar uma olhada e responder essa pergunta na nossa comunidade, eu vi que um tinha uma taxa da administração oito vezes e meia maior que o outro fundo. Ou seja, um cobrava oito vezes e meia mais taxas do que o outro fundo cambial, sendo que eles têm a mesma função, eles fazem exatamente a mesma coisa. E o que que é, isso é na mesma corretora, tá? E o que que é essa tal de taxa da administração? Sendo que tu for investir num fundo de investimento, tu vai ter que pagar uma taxa, porque existe alguém ali que tá gerenciando o teu dinheiro. Tu tá pegando o teu dinheiro, colocando na mão de alguém, esse alguém vai investir pra te dar uma certa rentabilidade, que no caso dos fundos de investimento que um investidor sempre em alta investe, são só fundos passivos. O que que são fundos passivos? Fundos que buscam acompanhar a rentabilidade de alguma coisa. No nosso caso vai ser só pra dólar e só pra ouro. Então eu quero acompanhar a rentabilidade do dólar ou acompanhar a rentabilidade do ouro, tá? A gente não investe em nenhum outro tipo de fundo de investimento. Mas olha só, se o gestor ele vai simplesmente ter o trabalho de acompanhar a rentabilidade de algo e não superar a rentabilidade disso, ele não pode me cobrar uma alta taxa. E quando a gente compara essas taxas, tem taxas até 15 vezes maiores que outros fundos. Essa taxa de administração é justamente o quanto a gente paga pro gestor, pra ele pegar o nosso dinheiro, gerenciar, investir onde tem que investir, pra entregar a rentabilidade prometida lá na política de investimento do fundo, o que tá escrito certinho no regulamento do fundo, tá? Então, por exemplo, se a taxa que eu vou pagar em um fundo cambial é de 0,1%, isso significa que 0,1% do valor que eu investi é o que eu tenho que pagar anualmente para esse fundo cambial. Ou seja, pro gestor pegar o meu dinheiro e investir por mim e entregar uma rentabilidade específica, tá? Se for 1%, vai ser 1% do quanto eu investi. Então, sempre é um percentual atrelado ao quanto eu investi. Por isso, quanto menor, melhor. Principalmente falando de um fundo passivo. Por ser um fundo passivo, ele busca acompanhar a rentabilidade de algo. Então, ele não pode me cobrar demais por isso. Não faz sentido, tá? Onde que tu vai encontrar esses fundos com menores taxas? Nas corretoras. Mas mesmo dentro das corretoras, existem fundos que cobram 8 vezes, 10 vezes, 15 vezes mais que outros. Só tem que cuidar disso, tá? Próxima pergunta. Qual a sua opinião sobre IVVB11 e BOVA11? Eles podem fazer parte do método investidor sempre em alta? Vamos lá. Seguinte. O que é o IVVB11 e o que é o BOVA11? Deixa eu dar um passo para trás e te explicar isso, tá? Existem duas maneiras de a gente investir em ações. Eu posso investir diretamente ou posso investir via um fundo de investimento, tá? Fundo de investimento é o quê? Acabei de te explicar. É um fundo... Um fundo é o quê? Eu pego meu dinheiro, coloco na mão de um gestor profissional, ele vai investir por mim. Eu vou terceirizar o meu investimento. Quando eu estou falando em fundos de ações, é diferente do fundo cambial, tá? Um fundo de ações geralmente tem uma taxa bem maior que a de um fundo cambial, tá? Bem maior. Só que lá, nos fundos de ações, existem dois tipos. Tem os fundos ativos e os passivos. Assim como eu falei que o fundo de investimento em dólar é um fundo passivo, existem os fundos de ações passivos, tá? E alguns desses fundos são ETFs. O que são ETFs? Exchange Traded Fund. São fundos de investimentos que são negociados na própria Bolsa de Valores, tá? Que no caso, esses dois da pergunta aqui, são fundos de investimentos negociados na Bolsa de Valores, tá? O IVVB11 é o código, toda ação, todo ativo. Todo ativo é o quê? Todo investimento que ele é negociado no ambiente da Bolsa de Valores, ele tem um código. Esse código é de quatro letras e um ou dois números. Por isso que tem esses códigos aqui. IVVB11 e BOVA11. IVVB11 é um ETF que vai me entregar a rentabilidade do S&P 500. Meu Deus, Vinícius, é tanta sigla. Vamos lá, S&P 500 é o índice que melhor representa a variação, a rentabilidade média das ações americanas, tá? E o BOVA11 é um dos ETFs que me entrega a rentabilidade média das ações brasileiras, tá? E aí o que acontece? Por que um dos? Porque tem vários outros. Tem, por exemplo, o BOVV11 que cumpre a mesma função, só é de uma outra gestora. Como assim de uma outra gestora? Um fundo de investimento, ele é basicamente oferecido por uma empresa que é uma chamada gestora de investimentos. Então essa gestora, ela tem vários fundos de investimentos. Como tu pode perceber, por exemplo, um grande banco. Se tu tem conta num grande banco, aquele banco, ele tem vários fundos de investimentos diferentes. Na verdade, aqueles fundos são da gestora do banco. É uma gestora, o nome da empresa. Essa empresa oferece fundos de investimento. E aí tem vários que perseguem a rentabilidade do índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então vamos lá, vamos estruturar esse negócio. BOVA11 é um ETF, um fundo de investimento passivo, negociado na Bolsa de Valores, que vai me entregar uma rentabilidade igual, ou vai perseguir a rentabilidade do índice Bovespa. O índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Do outro lado eu tenho o IVVB11, que é o quê? O ETF que replica a rentabilidade, ou busca replicar a rentabilidade do S&P 500, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações americanas. E aí a pergunta aqui é, qual a sua opinião sobre IVVB11 e BOVA11? Essa é a primeira parte da pergunta. Então vamos lá. Posso investir, ao invés de investir diretamente em ações? Posso investir em ETFs, em fundos de investimento, que investem em ações de forma passiva? Pode. Agora, o que eu acho em relação a isso? O que eu faço em relação a isso? Toda vez que eu invisto em algo que eu não sei exatamente o que é, que eu estou delegando o meu investimento para alguém, o que que acontece? Eu nunca consigo ficar totalmente seguro, totalmente tranquilo nesse investimento, porque eu não sei o que está sendo feito ali. Eu estou terceirizando o processo da decisão. Então, saiba que o teu sono não vai ser o mais tranquilo, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. Nesse caso aqui, o IVVB11, o BOVA11, se eu investir neles, eu vou estar investindo na média das ações brasileiras. Ou na média das ações americanas. Toda média é burra. Guarda essa frase. Toda média é burra. Por que que toda média é burra? Porque uma média, ela não representa, ela não representa necessariamente algo bom. Por quê? Imagina o seguinte. Imagina se tu pegar... Qual é a temperatura média do corpo humano? A temperatura média do corpo humano é cerca de 35 graus, tá? Poxa, será que eu vou conseguir sobreviver? Se eu ficar com os meus pés a 0 grau e a minha cabeça a 70 graus? Não. Pode ver que a média, ela não representa a realidade como ela é. O que acontece? Se eu tiver meus pés a 0 graus e tiver minha cabeça a 70 graus, a minha temperatura média vai ser 35 graus. Mas vai ser difícil sobreviver por muito tempo. Entende? Então a média, ela te engana. Se eu disser assim, poxa, a temperatura média do meu corpo é 35 graus. Poxa, parece que isso é algo bom, mas não necessariamente. Nesse caso, não seria. Por que que eu tô até falando isso? Porque, por exemplo, só nos últimos anos, nove empresas já faliram que estavam no índice Bovespa, que é esse índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, tá? Esse índice, dentro desse índice, tem ações, várias ações, e são escolhidas aquelas ações, mais de 60, tá? São escolhidas aquelas ações com maior valor de mercado, com maior tamanho, com maior valor, as que mais valem, e com maior volume de negociação. Tem mais gente comprando e vendendo as ações. Então, basicamente, tu vai pegar, se tu investir no BOVA11, tu vai estar investindo indiretamente nas maiores empresas que têm ações na bolsa. Só que isso não é necessariamente uma boa notícia. Porque nem toda empresa que é grande dá lucro. Tem empresas gigantescas que dão prejuízo. Tem empresas gigantescas que estão prestes a ruir. Entende? Nem toda grande empresa tem uma boa ação pra se investir. Entenda isso. Outro ponto. As grandes empresas, elas já são, a maioria delas já são grandes demais. Elas não têm mais muito espaço pra crescimento. Se elas não têm mais muito espaço pra crescimento, entenda e aceite uma rentabilidade mais baixa. Tá? Além disso, o que acontece? Tu vai ter que, se tu investir em ETFs, tu vai ter que pagar imposto de renda sobre o teu lucro com ações. Sendo que investindo diretamente por conta própria em ações, toda pessoa física, ela não precisa pagar imposto de renda. É só ela não vender mais de 20 mil reais em ações por mês. Mas se tu investir por meio de ETFs, tu vai ter que pagar. Outra coisa. Os dividendos, eles são isentos de imposto de renda, pelo menos até esse momento. São isentos de imposto de renda pra pessoa física, que investe diretamente em ações. Dividendos são parte dos lucros das empresas que têm ações na bolsa. Se eu tenho ações nessa empresa, eu recebo dividendos isentos de imposto. Agora, se eu estiver investindo por meio de ETFs, eu vou ter que pagar imposto sobre os dividendos. Então eu vou ter que pagar imposto sobre o lucro com ações, sobre dividendos, eu vou ter que pagar uma pequena, é pequena mesmo, uma pequena taxinha da administração pra investir nesses ETFs, tá? E eu ainda vou estar investindo na média. Sendo que na média tem ótimas empresas, tem empresas medianas, e tem empresas que vão à falência. Só nos últimos anos, nove empresas foram à falência. Entende? Então por causa de todo esse contexto, eu não invisto em ETFs. Essa é a minha opinião sobre ETFs. Agora, poxa Vinícius, eu quero começar a investir em ações, mas eu não quero controlar esse negócio, eu não quero selecionar. Pode ser uma via, pode ser uma via de acesso. Poxa, é a melhor via de acesso? Eu considero que a melhor é tu aprender a investir, ir lá selecionar as tuas ações, e reanalisar daqui a um ano. Não precisa estar toda hora olhando para as tuas ações. Então se tu dedicar um pouquinho mais de tempo, de importância para o teu investimento, tu tende a ter um resultado muito melhor. Tu tende a ter uma rentabilidade muito maior, e além de rentabilidade, porque tu vai pagar menos taxa, menos imposto, tu vai investir, se tu souber o processo para selecionar ações, tu vai investir só em realmente boas empresas, que tenham boas ações, empresas pouco endividadas, altamente lucrativas, não em empresas prestes a falir, porque isso tudo vai estar na média. E quando tu investe na média, tu aceita coisa boa e coisa mais ou menos. Entende? Então naturalmente, tua rentabilidade tende a ser menor, se tu investir em ETFs, e tu vai ter que pagar, tu vai ter que pagar mais imposto, mais taxa, e além disso, tu vai ficar menos tranquilo. Por quê? Porque, quando que a gente fica tranquilo? Quando é que a gente fica seguro no que está fazendo? Quando a gente tem domínio da situação. Quando tu não tem, pensa o seguinte, tu está viajando, por exemplo, eu nesse exato momento, pode ver que esse fundo aqui é diferente, porque eu estou no Airbnb, eu estou na praia, e quando a gente está viajando, por exemplo, teve um trecho da viagem, numa parte da viagem, teve um carro, é o Camoneta, eu acho, que estava vindo na nossa direção, e estava ultrapassando um lugar que não podia ultrapassar. E aí, ele estava vindo de frente, ia dar de frente em mim. Naturalmente, a minha esposa, ela se assustou um pouco. Por quê? Ela não estava no comando. Eu fiquei calmo, fiquei tranquilo. Por quê? Porque eu estava dirigindo aquele negócio, eu estava no comando ali no carro. Entende? Quando tu está na carona, pode ver toda a situação que é mais conturbada assim, quando tu está na carona, tu fica muito mais preocupado. A pessoa que está dirigindo, quando tu já dirigiu num momento assim, que parecia que ia dar um acidente, mas tu estava no controle, tu fica muito mais tranquilo. Por quê? Porque tu está no domínio da situação. Quando tu não investe por conta, quando tu não domina a situação, quando tu não sabe o que é que tu está fazendo, é muito difícil ter segurança, ter tranquilidade, dormir bem à noite. Tu conseguir pegar, investir o teu dinheiro e depois esquecer. Porque o processo é esse, né? Muita gente acha que, e eu achava isso quando logo que eu comecei a investir, principalmente na Bolsa, que eu tinha que investir numa ação, investir em fundo imobiliário, diversificar bem meus investimentos, ok, e ficar olhando todo dia, ficar vendo qual foi o volume da negociação, ficar vendo quando que subiu, quando que caiu uma ação. Poxa, comprei, investi uma ação num dia, ela caiu naquele mesmo dia 5%. Será que eu invisto mais no outro dia? E no outro? E se cair mais? E subir? Meu Deus, não é assim. Tu investe, depois esquece. Vai curtir tua vida, deixa o teu investimento trabalhar por ti. Então, na verdade, muitas vezes a gente quer terceirizar, porque a gente cria um bicho de sete cabeças. A gente acha que tem que dedicar tempo demais. Na verdade, tu tá fazendo, tu tá agindo de uma forma que vai contra ti. Quanto mais tu movimentar teus investimentos, menos tempo tu deixa pra ir trabalhar por ti. Então, é um processo. E tu tem que ir lá, planejar a tua carteira de investimentos, planejou, investe e some. vai aproveitar a tua vida, vai trabalhar, vai ficar com a tua família, vai fazer o que tu mais gosta, sei lá. Mas deixa o teu investimento trabalhar por ti. Entende? Então, essa é a minha visão sobre os ETFs. Sobre o VVB11, aí é relacionado a ações americanas. Depende de como tu vai usar isso. Tratando agora sobre o método investidor sempre em alta. Eles podem fazer parte do método, sim ou não. O VVB11 pode. Ele vai substituir a parte de ações da MAGAR, que é a carteira de investimentos do investidor sempre em alta. Agora, ações americanas é algo que tu não precisa investir. Tem muita gente que diz que, poxa, investir em ações americanas é super necessário pra tu diversificar os teus investimentos. Por quê? Porque quando as ações brasileiras estiverem caindo, as ações americanas vão estar subindo, e aí tu vai ter essa contrapartida, etc e tal. Mas isso não é uma verdade. Por quê? Pega um exemplo de um momento de transtorno econômico internacional. Um momento de pânico internacional. Tudo cai. As ações de todos os países caem. Não tudo. Mas todas as ações do mundo inteiro caem. Pega janeiro, fevereiro, março de 2020. Tudo caiu junto. As ações brasileiras, as ações americanas. Então, não existe, na verdade, uma real proteção quando tu investe em ações brasileiras e americanas. Existe ali uma diversificação. Quero investir em ações de um país e ações de um outro país. E aí tu deve ter algum motivo que tu queira investir em ações americanas. Ah, eu quero porque lá tem as maiores empresas do mundo. Lembra, nem toda boa empresa tem uma boa ação pra se investir. Isso tudo vai depender do método de seleção das ações, tá? Mas, existem empresas gigantescas. Vou te dar um exemplo. A Ambev. Nunca coloquei um centavo numa ação da Ambev. Porque, conforme o meu método de análise, não é uma boa ação pra se investir. Agora, é uma das maiores empresas da Bolsa. É uma das maiores empresas do Brasil. É uma das maiores empresas do planeta. Entende? Mas nem toda boa empresa tem uma boa ação. Então, por que é que tu quer investir em ações americanas? Esse é o primeiro ponto. Tu não precisa. Tem uma pressão gigantesca por vários motivos, tá? Talvez por uma estratégia de diferenciação, mas tem uma pressão muito grande pra se investir lá fora. Tu não precisa investir lá fora. Se tu quiser, tu pode investir lá fora. Mas tu não precisa. Se tu for investir lá fora, tu tem que entender que dentro da... Primeira coisa. Ações americanas não substituem o investimento em dólar. São coisas totalmente diferentes. Tem a interferência do dólar nas ações americanas, mas tem o risco da empresa, o risco operacional dessas ações. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Digamos que exista um momento em que tenha uma crise no Brasil e aí tu decidiu não investir em dólar, mas investir em ações americanas. Nesse momento de crise aqui no Brasil, as ações brasileiras caem. Isso é natural acontecer, tá? Ações brasileiras caíram. O que que tu espera nesse momento? Que o teu investimento em dólar se valorize. Mas tu decidiu não investir em dólar. Tu decidiu investir em ações americanas. E aí, o dólar subiu. Então, naturalmente, como tu tá investindo em ações americanas que são cotadas em dólar, elas têm... Se o preço da ação americana ficar parado, o preço da ação vai subir em reais, né? Porque o dólar subiu, tá? Então, o que que acontece? Ok, se o preço da ação americana ficar parado, tu tem um ganho. Agora, se acontece que tem uma crise também nos Estados Unidos, ou se acontece que essa empresa começa a dar prejuízo, ou se acontece que essa crise evolui pra algo internacional e não só local, o preço dessa ação americana vai cair. Então, olha o seguinte cenário. Tá numa queda nas ações brasileiras aqui no Brasil. E aí, tu investiu em ações americanas pra elas se valorizarem quando tem queda aqui nas nossas ações brasileiras. Só que... E aí, o dólar subiu. Só que o preço da ação em dólar despencou. Por quê? Porque aconteceu algo pontual lá. Teve uma crise lá também, a empresa começou a dar prejuízo. Enfim, o preço da ação caiu. Então, o teu ganho com o dólar foi anulado porque tu decidiu investir em ações americanas e não em dólar. Entende? Então, uma coisa é diferente da outra. Porque tem a interferência. Quando eu invisto só em dólar, a única variável pra o dólar subir ou cair é a cotação do dólar. Não tem outra variável. Quando tu investe em uma ação americana, depende. Depende se a ação americana tá subindo ou tá caindo ou tá parada. Se o dólar subir e a ação cair, tu vai ficar no zero a zero. Se o dólar cair e a ação cair, tu perde em dobro. Entende? Então, tu tem que entender primeira coisa. Uma coisa não substitui a outra. Ações americanas, ações de empresas brasileiras que têm uma receita em dólar maior que uma despesa em dólar, que são chamadas de ações dolarizadas, também não substitui dólar, são coisas completamente diferentes. Agora, não, Vinícius, eu entendo isso, mas eu quero diversificar os meus investimentos em ações e quero investir em ações americanas. Ok. Se tu for investir em ações americanas, tu vai ter que colocar metade do peso, isso aqui é uma gambiarra que tu vai fazer e tá tudo bem, tá? Não tem uma regra assim, a carteira de investimento tem que ser assim. Não, tem os fundamentos, tem a forma como tu te sente investindo, tem os teus objetivos, o teu perfil, com base em tudo isso tu monta a tua carteira de investimentos, tá? Mas aí, por exemplo, se tu decidir investir 10% do teu dinheiro em ações americanas, tu vai ter que pegar e colocar mais ou menos 5% de peso pra ações na hora que tu for planejar a tua carteira de investimentos como um todo. Que a Magara, a carteira do investidor sempre em alta, tem ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos, tá? Esses 5 investimentos. Então, se tu investir em ações americanas, seja por meio do IVVB11, seja diretamente lá nos Estados Unidos, o que é que tu vai ter que fazer? Tu vai colocar mais ou menos metade do peso dessas ações pra casinha ali, pro percentual que tu planejou de investimento tem ações e a outra metade pra casinha do dólar. Metade de cada lado. Por quê? Porque tem interferência nesses dois fatores. Vinícius, vai interferir exatamente a metade? Cada variável influencia mais ou menos a metade? Não, não é mais ou menos a metade. Por isso que eu digo que é uma certa gambiarra que tu vai fazer. Porque tu quer diversificar em ações estrangeiras por algum motivo. Mas entenda, tu pode fazer isso? Tu pode. Tu precisa fazer isso? e não precisa. Mas tu pode. Em relação ao IVVB11, que é esse ETF, a minha visão é a mesma. Tu vai pagar mais imposto, tu vai pagar mais taxa, tu vai investir na média, sendo que tu pode selecionar as melhores opções. Então, não vejo nunca sentido investir na média. Como faço pra montar minha carteira de investimentos bem diversificada? Vamos lá, como que eu faço pra montar minha carteira de investimentos? É o seguinte, pra que tu quer diversificar? Esse é o primeiro ponto. Tu precisa, a primeira coisa, quando tu vai montar uma carteira de investimentos, é definir um método de investimentos. Não existe, assim, uma regra geral que todo mundo tem que fazer. Não. Existem vários métodos de investimento e tu vai ter que selecionar um método de investimento. E tu vai ter que seguir esse método de investimento sem olhar pros lados. Porque se tu olhar pros lados, tu vai pegar a dica, poxa, eu quero uma dica com o Vinícius, quero uma dica com o Joãozinho, quero uma dica com a Mariazinha. Cada um tem um método diferente. Vai tentar implementar e isso vai virar um Frankenstein. Então, eu vou te explicar aqui agora como eu faço pra montar uma carteira de investimentos com base no método de investidor sempre em alta. O que é esse método de investidor sempre em alta? É um método que vai te possibilitar ter rentabilidade independente se as ações estão em alta ou estão em queda. Por quê? Porque tu vai estar investindo em ações, em anti-ações, em investimentos seguros que te protegem, que se valorizam nos momentos de crise, certo? E aí, tu vai conseguir tranquilamente investir na Bolsa, potencializar a tua rentabilidade com segurança, com, poxa, total tranquilidade, dormindo com paz mental. Pode ter a maior certeza disso. Vários alunos do programa entram com um nível de ansiedade incrível, gigantesco, e depois conseguem investir na Bolsa, aumentar a rentabilidade de forma muito leve, muito tranquila. o que eu tenho que fazer para montar minha carteira de investimentos de forma bem diversificada seguindo o método de investidores sempre em alta? Comentei aqui agora há pouco, tá? São cinco investimentos que fazem parte do método. Ações, fundos imobiliários, títulos públicos, dólar e ouro, tá? Por que que esses cinco investimentos fazem parte? Seguinte, cada um deles tem uma função. Não é simplesmente escolhi cinco investimentos que eu acho que vale a pena e vamos lá. Não, cada um tem uma função, é como se fosse uma engrenagem no relógio e aí o relógio funciona se eu tiver com todas as engrenagens funcionando. Qual é o objetivo de investir em cada um desses tipos de investimento? Vamos lá. Ações, por que investir em ações? Naturalmente, isso é comprovado, ações são, é o tipo de investimento que mais se valoriza no longuíssimo prazo. Qual o grande problema de se investir somente em ações? Existem momentos em que as ações ficam caindo por nove anos, dez anos, onze anos, vinte e dois anos como já aconteceu depois da crise de vinte e nove nos Estados Unidos e aí, poxa, imagina se tu entrar agora investindo somente em ações e aí tu ficar com teu dinheiro se desvalorizando por uma década, por duas décadas. Entende? Tu corre esse risco. Então, naturalmente, qual é, o que eu preciso fazer antes mesmo de eu pensar em rentabilidade? Eu tenho que pensar em blindar o meu patrimônio. Por quê? Seguinte, talvez tu já saiba isso, talvez não. Quando eu, nossa, quando eu identifiquei isso foi um estalo, foi uma chave que virou na minha cabeça. Seguinte, imagina que tu tem mil reais investido e aí, tu passou por uma queda de cinquenta por cento no teu investimento. Tá? O que aconteceu só nos últimos vinte e cinco anos, seis vezes já, quedas superiores a quarenta e sete por cento. Tu foi lá, investiu, passou por uma queda de cinquenta por cento. Quanto que o teu dinheiro agora tem que se valorizar pra tu chegar no mesmo dinheiro que tu tinha investido antes? Depois é uma queda de cinquenta por cento. Quanto que o teu dinheiro tem que se valorizar pra tu empatar? Pra tu voltar pro zero a zero. Não é pra lucrar nada. Pra voltar pro zero a zero. Cem por cento. Então, depois é uma queda de cinquenta, tu tem que valorizar cem. Por quê? Tu chega a mil, perdeu. Cinquenta por cento, chegou em quinhentos. Se tu valorizar esses quinhentos em cinquenta por cento de volta, chega em setecentos e cinquenta, não chega em mil reais. Pra tu sair de quinhentos e chegar em mil, tem que valorizar cem. Então, quando tu perde cinquenta por cento, tem que valorizar cem. Quando tu perde sessenta por cento, tem que valorizar cento e cinquenta por cento pra empatar. Quando tu perde setenta por cento, tem que valorizar duzentos e trinta e três por cento pra voltar pro mesmo lugar. Se tu chega a perder oitenta por cento, as ações já caíram oitenta e nove, lá nos Estados Unidos, em 1929, oitenta e nove por cento. Mas se tu chega a perder oitenta, tem que valorizar o teu dinheiro em quatrocentos por cento só pra empatar, pra voltar pro zero a zero. Por isso, o maior investidor do mundo, ele tem a regra número um dos investimentos. que regra é essa? Regra número um, palavras dele, o Warren Buffett, tá? Regra número um, nunca perca dinheiro. Regra número dois, nunca esqueça a regra número um. Por quê? Porque se tu perde um pouco, tu tem que valorizar muito mais esse dinheiro só pra empatar, tá? Então, ok, ações são os investimentos que mais se valorizam no longuíssimo prazo? Sim, indiscutível. Ninguém duvida disso. Agora, pode entrar e ficar dez, vinte anos em queda. Como que eu faço pra eu não passar por essas quedas? Pra eu não ser impactado por essas quedas? Como que eu faço pra me blindar dessas quedas? Pra proteger o meu patrimônio dessas quedas? E não passar por cinquenta, sessenta por cento de desvalorização? Quando eu uso investimentos seguros, que existem dois investimentos seguros principais, o dólar e o ouro, tá? O dólar se valoriza em momentos de crises internacionais e crises internacionais, crises nacionais e crises internacionais e o ouro se valoriza muito mais em momentos de crises internacionais, tá? Eles têm dinâmicas diferentes. Então, eu consigo, usando esses dois investimentos, me proteger das quedas das ações, tá? Além disso, o investimento em fundos imobiliários também é interessante porque ele te dá um fluxo de renda mensal. Ou seja, quando tu investe em fundos imobiliários, tu tá investindo em imóveis de forma indireta, tá? E aí, por causa da lei, tu consegue ter uma rentabilidade com os imóveis? Ó, uma rentabilidade, um rendimento mensal que pinga na tua conta isento do imposto de renda. Pessoa física investe diretamente, não precisa pagar imposto de renda sobre o rendimento mensal que ela tem com os fundos imobiliários. O que vem de onde esse rendimento mensal? Dos imóveis, daquele fundo de investimento imobiliário que estão alugados para outras pessoas, essas pessoas pagam aluguel e como eu sou dono, eu sou cotista, eu tenho cotas de um fundo imobiliário, eu vou receber uma parte desse aluguel, tá? Isento do imposto de renda. E eu consigo ganhar duas, três, quatro vezes mais do que eu investi no renda fixa, sendo que eu tenho esse rendimento mensal pegando na conta. Eu pego isso junto com o aporte mensal que eu faço nos meus investimentos e consigo investir muito mais onde eu identifico que é uma oportunidade de investimento agora. E aí todo mês eu consigo cada vez mais estar investindo naquilo que mais que eu vejo que tem valor, porque eu sei analisar investimentos, eu vejo que tem valor mas que caiu de preço nos últimos tempos. E aí eu estou sempre comprando o que está em baixa, sempre comprando o que está mais barato, o que está em promoção, o que está na Black Friday, eu estou sempre comprando. Entende? Assim eu consigo me aproveitar dessas promoções que surgem com o passar do tempo, porque a volatilidade é natural, é normal, ela existe e a gente ou se assusta ou aproveita. Tem duas opções. Fora esses quatro investimentos, também é interessante deixar uma parte em renda fixa por vários motivos. Por vários motivos. A renda fixa tem vários tipos de investimento lá dentro, renda fixa não é investimento no banco, renda fixa não é poupança, renda fixa não é debênture, cri, cra, eu estou falando de vários tipos de títulos públicos e tu pode acrescentar isso na estratégia para conseguir ter mais segurança, mais tranquilidade e até potencializar a tua rentabilidade. Então, basicamente, como que eu faço para montar minha carteira de investimentos bem diversificada? Para se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, está aqui, sem segredinho, ações, fundos imobiliários, dólar, ouro e títulos públicos. cada um com uma função específica que cada engrenagem, cada tipo de investimento vai fazer o meu relógio funcionar, vai fazer eu conseguir estar sempre em alta. Então, essa é a maneira mais ideal na minha cabeça para qualquer pessoa montar a sua carteira de investimento se ela quer aumentar a sua rentabilidade com tranquilidade, com paz mental, com segurança e estando sempre em alta. Certo, gente? Se tu curtiu esse vídeo, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem um botão de like, curtir, gostei, um coraçãozinho. Clica nesse botão, tá? Porque dessa maneira, esse conteúdo que te ajudou vai ajudar várias outras pessoas que não estariam recebendo esse conteúdo se tu não estivesse tomando essa ação agora. Além disso, se tu quer participar de uma próxima consultoria gratuita, me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius. Tudo junto, arroba marinovinicius. Porque toda quarta, 19h27, rola essa live, essa consultoria gratuita, tá? Se tu quiser imergir nos meus conteúdos, faz o seguinte agora. Entra no meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. Porque pra lá, eu não preciso de iluminação, não preciso de microfone, de câmera, nada disso. Eu mando áudios, eu mando outros conteúdos complementares, sacadas exclusivas do campo de batalha mesmo, que não vai pras outras redes sociais. Então, se tu realmente quer estar sempre em alta, se tu quer investir e com mais segurança, tranquilidade, paz mental, aumentando a tua rentabilidade nesse processo, faz o seguinte, ó, aqui embaixo, se tu tá me assistindo pelo YouTube, aqui embaixo, na descrição, tem um link. Se tu tá me assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se tu estiver me assistindo pelo Instagram, vai estar no meu perfil no Instagram. É só clicar lá, no meu perfil no Instagram, depois clica em Telegram, depois clica em entrar no canal ou Join Channel e pronto, vai estar dentro da galera sempre em alta. É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.